Estamos aqui na delegacia do município de Brasileia acompanhando a saída de três assaltantes que praticaram o assalto no ramal do 19 no município de Brasileia semana passada. E agora os três acusados estão sendo encaminhados para o presídio Francisco de Oliveira Conde, onde vão responder por assalto. Eles usaram duas motos bolivianas para cometer o assalto. Amarrou cinco pessoas da família no ramal do 19, depois com o bom trabalho da polícia militar, da polícia civil de Brasileia e também da polícia civil do município de Epitacelândia, conseguiram fazer a prisão dos três. O delegado Mardilson Vitorino conversou com a nossa equipe de reportagem e dá detalhes sobre a prisão deles. É, como todos já têm conhecimento do que aconteceu, foram seis elementos até a casa de um cidadão lá. E após arrombar uma das janelas, adentraram da casa dele, espancaram o proprietário, as vítimas, dentre elas uma senhora lá de mais de 50 anos. O senhor também tem mais de 60, aproximadamente 68 anos de idade. E depois de haverem, sob ameaças com armas de fogo, levaram dele determinada importância de dinheiro, aproximadamente 3 mil reais em espécie, que havia lá no cofre. Levaram a caminhonete dele também e também outras mercadorias que haviam dentro de um pequeno comércio lá. E com isso, houve a interceptação dos bandidos, aliás, de dois dos seis bandidos que estavam se dirigindo para a cidade de Cobir, na caminhonete do cidadão lá, da vítima. Graças ao empenho da Polícia Militar, foi rápida a ação e conseguiram prender dois dos elementos. E, posteriormente, mais tarde, nós conseguimos, através do nosso pessoal de inteligência aqui da Polícia Civil, prender o mentor de todo o roubo, que é um ex-funcionário daquela colônia. E, assim, os três estão sendo encaminhados para a penitenciária em Rio Branco e os demais envolvidos estão sendo procurados, mas já devidamente todos eles identificados. É questão de dias ou até mesmo de horas para que nós possamos colocar a mão em todos eles e fazer o que a justiça determina, que é encaminhado para a penitenciária. Seis praticaram esse assalto na zona rural do município de Brasileia. Três foram presos e trazidos aqui para a delegacia de Brasileia. E três estão foragidos do município de Brasileia, ao Meandrade, para o Gazeta Alerta.